Davi Mufato, sempre corri com o número 35, foram 14 temporadas dentro da Stock Car. Em 2013 encerrei minha participação oficialmente na categoria. Cara, qualidade foi sempre a tranquilidade de trabalhar com o resultado necessário para ganhar corridas e também ser campeão. Para vir um pouco furto como qualquer italiano. Tem o título em 2003, que foi a tradicional e o famoso quebrar a tradição dos dinossauros. Naquela época era o Babysauro. Então eu fui o primeiro Babysauro a derrotar os grandes títulos da época. Acidentes que tiveram foram acidentes normais. Bati forte, batia Quintarumã forte. E a de São Paulo onde bati eu e o Lossaco. A gente só foi descobrir que tinha batido nós dois. Foi tudo tão rápido que nós nos encontramos no hospital. Com certeza, Ingo e Kaká. Com certeza. Eu ter sido o primeiro piloto novo a quebrar uma sequência de 30 anos. Praticamente com os mesmos ganhadores sempre de título, principalmente. Meu pai, em primeiro lugar disparado. Sem dúvida nenhuma, aprendi tudo com ele e tal. Se pegar dentro da categoria, é indiscutível o Ingo. Fora dela, pique. Eu sou piquezista, como tem aquelas divisões, né? Eu sou piquezista. Mais completo, se eu chamo Ingo Hoffman. E ninguém vai tirar o título do alemão. Eu fui pra Copa Trans. Então eu tô lá na categoria dos brutos até hoje. E até brinco, né? Se precisar de algum frete, é só me chamar. Estamos aí à disposição. Fala, seu Carlos! Eu aqui vi que tava quebrado o teu carro antes de você bater. Eu tô lá na categoria dos brutos até hoje.